Sim, o amor acaba Onde? Quando? Como? Numa esquina, por exemplo, num domingo de lua nova, depois de teatro e silêncio E acaba também em cafés engordurados, diferentes dos parques dourados onde começou a pulsar De repente, ao meio do cigarro que ele atira de raiva contra um automóvel Ou que ela esmaga no cinzeiro repleto, polvilhando de cinza o escarlate das unhas Nasce desde a aurora tropical, depois de uma noite voltada a uma última alegria que não veio E acaba o amor no desenlace das mãos no cinema, como tentáculos saciados E elas se movimentam no escuro como dois polvos de solidão Como se as mãos soubessem antes que o amor tinha acabado Na insônia dos braços luminosos do relógio E acaba o amor nas sorveterias, diante do colorido iceberg entre frisos de alumínio E monótalos espelhos paralelos E no olhar do cavaleiro errante que passou pela pensão Às vezes acaba o amor nos braços crucificados de Jesus Filho torturado e compadecido de todas as mulheres No elevador, mecanicamente como se lhe faltasse energia No andar diferente da irmã dentro da casa o amor pode acabar Na epifania da pretensão ridícula dos bigodes Nas ligas, nas cintas, nos brincos e nas silabadas femininas Quando a alma se habitua às províncias empoeiradas da Ásia Onde o amor pode ser outra coisa, o amor pode acabar No telefone, onde tantas vezes o amor começa, o amor acaba Na compulsão da simplicidade, simplesmente no sábado Depois de três goles mornos de gin à beira da piscina No filho tantas vezes semeado, às vezes vingado por alguns dias Mas não floresceu Abrindo parágrafos de ódio inexplicável entre o pólen e o gineceu de duas flores Em apartamentos refrigerados, atapetados, aturdidos de delicadezas Onde há mais encanto que desejo E o amor acaba na simples poeira que vertem os crepúsculos Caindo imperceptível no beijo de ir e vir Em salas esmaltadas com sangue, suor e desespero Nos roteiros do tédio pro tédio Na barca, no trem, no ônibus E de volta de nada pra nada Em cavernas de quarto-sala conjugados o amor acaba No inferno o amor não começa Na usura o amor acaba Em Brasília o amor pode virar pó No rio, frivolidade Em Belo Horizonte remorso Em São Paulo dinheiro Uma carta que chegou depois E o amor acaba Às vezes acaba mesmo na mesma música que começou Na descontrolada fantasia da libido Com o mesmo drink diante dos mesmos cisnes E muitas vezes acaba em ouro e diamante Dispersado entre os astros E acaba nas encruzilhadas de Paris Londres, Nova York No coração que se dilata e quebra E o médico sentencia imprestável pro amor E acaba no longo périplo Tocando em todos os portos Até se desfazer em mares gelados E acaba depois que se viu a bruma que cobre o mundo Na janela que se abre Na janela que se fecha Às vezes não acaba e é simplesmente esquecido Como um espelho de bolsa Que permanece reverberando sem razão Até que alguém, humilde O carregue consigo Às vezes o amor acaba Como se fora melhor Nunca ter existido Mas pode acabar com doçura e esperança Uma palavra Muda ou articulada E acaba o amor Na vaidade No álcool De manhã De tarde De noite Na floração da primavera No abuso do verão Na dissonância do outono No conforto do inverno Em todos os lugares O amor acaba A qualquer hora O amor acaba Pra recomeçar Em todos os lugares E a qualquer hora O amor acaba Amém Amém O amor É Amém 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 Tchau.